Olá pessoal, bom dia a todos. Nós conversamos com o juiz Geraldo Fidelis, que relatou para a nossa equipe um incidente na escola Alina Tocantins, no bairro Cidade Alta. Um mesário foi encaminhado para a delegacia por ter mostrado uma arma para um eleitor. Coisa que não pode acontecer de maneira alguma, mesmo porque, primeiro, o erro é que ele não podia ter sido convocado. Ele não podia ter sido convocado. E, segundo, porque a sessão eleitoral, onde se utiliza um espaço para a sua máxima liberdade democrática, que é o seu direito sacrosanto de voto, não pode ter qualquer tipo de constrangimento. E houve. Mas, imediatamente, nós fomos informados, fomos lá pessoalmente, desligamos o mesário e comunicou a polícia, estava lá ao lado também, foi encaminhado ele para o cadeião para que faça as explicações necessárias. A nossa equipe está acompanhando a situação. É o Play Agora nas eleições 2020.